É pessoal eu estou até agora sem acreditar, esse foi um episódio muito bom porém muito triste, ainda não caiu a ficha desse final, será mesmo o final de Akaboshi Bisco? Diga nos comentários o que vocês acharam. Você as o cartãoaction, mas o markulco o pratarem se achou a ficha de lá. Deixa, não vai. Não pai, não vai. Você morresse de quebrar nunca! Vizcar! I'll be back toでも行ってみるか? Kroker! 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 I'll be back to you! Ok! Quando eu estou com medo, quando eu estou com medo, quando eu estou com medo, eu estou com medo. Quando eu estou com medo e se tornei, eu vou te ver com a alma. Eu vou te ver novamente. Sim, eu vou te ver novamente. E aí galera, se quiser ganhar dinheiro na internet sem aparecer ou se quiser aprender a desenhar seus personagens de animes favoritos dá uma olhada nos links na descrição, e veja também nossas figuras de animes em nossa loja, até o próximo vídeo, valeu. E aí